Bom gente, nós estamos aqui com a Vanessa Pardinho, ela é responsável por essa arrecadação. A arrecadação, ela fez aniversário e o presente dela, ela pediu que desse isso. Isso. E ela é gerente de Cicred, lá de Moreira Salles. Um abraço para todos vocês de Moreira Salles, viu? Um abenço. E nós fizemos parte da nossa Cicred aqui, né? O Jacques Pacheco, da Avenida Brasil, e a Eliane Lima Salvador, da Avenida Londrina. Nós fizemos parte da Cicred há muitos anos. E a Cicred é meu parceiro já de programa de televisão, começou em rádio há 13 anos. Então eu tenho o maior prazer em tê-los comigo todos esses anos. Vanessa, como que aconteceu isso? Por que você fez isso? Você não mora em Moreira Salles? Não, eu não moro em Moarama, mas sou da região, né? Sou de Assis Chateaubriand e atualmente estou em Moreira Salles há dois anos. Então eu não tinha feito uma festa de 15 anos e decidi fazer de 3.0, 30. E nessa festa, né? Pensei uma festa bem mesmo para amigos, bem próximos, familiares que conviveram comigo todos esses anos. E pensei, o que eu poderia fazer diferente? Porque eu não precisava de presentes, eu precisava da presença de todos, né? Mas como eu sei que é um momento que todo mundo gosta de levar um presente, eu pensei em destinar esse presente para quem mais precisa. Então eu pedi para que os convidados levassem cobertores, manta, edredom, para que eu pudesse doar para o OPK, para a Casa de Apoio. E olha, gente, muito fofinhos. Gente, só de pôr a mão nisso aqui quando está frio. Dá para aquecer. Dá para aquecer um bocado. Gente, esse aqui é aquele duplo, né? Gente, é muito show. Lindos, lindos. Olha só, bem alegre. Nossa, gente. Quantos que você trouxe? Uns 10? 8, 10? Eu não concluí, deu mais de 10, sim. Eu trouxe alguns também para o abrigo lá de Assis, né? Algumas outras arrecadações. E guardei para trazer aqui, que eu fiz contato com as meninas da Legião, né? E fiquei, já faz 30 dias que está guardado para eu vir trazer. Hoje eu consegui, que é feriado em Moreira Salles. Hoje é dia 31, né? E então eu dei um jeitinho de correr para cá trazer. Mas eu agradeço a todos que foram também meus convidados e levaram e aderiram a essa ideia. E eu espero que possa contribuir um pouquinho realmente aí para que, nesse trabalho tão bonito que é feito pelo OPECAM. De verdade. E tanta gente que precisa. Verdade. E nós vamos ter, né? Mais um, tendo aí mais um friozinho, depois parece que acaba o nosso inverno, né? Porque o Malema já para comer essa conversa não dá muito frio. Mas, com certeza, esses cobertores ainda vai aquecer alguém neste inverno. E se não aquecer neste inverno, nós temos outros pela frente. Como as toquinhas estão chegando, que você faça a festa do seu aniversário, mas pede uma parte assim também, né? Que eu acho muito bacana, emocionante e assim você está ajudando muita gente. E eu quero agradecer você imensamente por a sua atitude. Imagina. Eu acho que todos nós temos o dever de contribuir de alguma forma. E, na verdade, nem esperava que te encontrasse aqui hoje, que eu vim entregar, né? Mas fico feliz e eu espero que todos possam fazer a sua parte aí também. E a gente sempre tem alguma coisa a se fazer, né? Sempre, sempre, sempre. E que Jesus te abençoe grandemente. Abraços para todo o pessoal aí, né? Os cooperados, associados, a cooperativa Sicrede, a Vale do Piquiri. E que Deus abençoe você grandemente e felicidades diante da Sicrede também, você como gerente do Moreira Salles. Eu agradeço, agradeço de coração e um abraço a todos. Deus nos abençoe, né? Sempre.